Eu quero um homem rico 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 Que não ache de brincadeira Que tenha loucuração E dinheiro na carteira Seja novo ou seja velho Eu sempre contentei Seja bonito ou feio Se eu quero um homem rico Seja frio ou feio Se eu quero um homem rico 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 E não trabalhar Eu quero um homem rico E não trabalhar Eu quero um homem rico Tanto lindo carro para podigh e tanto lindo carro para podigh-me especial Eu quero um Ó Maria, eu quero me casar Que lindo pai eu não ... trabalhar Eu quero um Ó Maria, eu quero para me casar Eu quero um Ó Maria, eu quero ir no não trabalhar Eu quero um Ó Maria, eu quero ir no não trabalhar Música Música